Fala Celso, tudo bom? Cara, desculpa a demora em te dar um retorno Acabei agora de fazer o arredondamento dos trastes O polimento E já estou te mandando o vídeo, ok? Fala Celso As cordas estão todas mais baixas do que você viu Então eu não vou mexer nisso Eu quero que você veja, se você vier amanhã E aí se for o caso a gente Dá uma volta no tensor Só para o braço voltar um pouquinho E ficar mais Ficar mais Um pouquinho mais alto, um pouquinho com mais folga, ok? Ficar mais alto, um pouquinho com mais folga, ok? Ficar mais alto, um pouquinho com mais folga, ok? Bom, dá uma escutada aí, não vou me alongar Senão demora muito para enviar para você, tá bom? Falou, man Obrigado Obrigado Ficar mais alto, um pouquinho com mais folga, ok? Ficar mais alto, um pouquinho com mais folga, ok? Ficar mais alto, um pouquinho com mais folga, ok? Ficar mais alto, um pouquinho aqui, ok?